Salve, salve amigos! Estou aí para o nosso tradicional vídeo semanal, depois de um breve recesso aí. Semana passada acabei não postando um vídeo aqui no canal, pessoal, porque eu estava com uma gripe, né? Então a minha garganta estava falhando demais. Então, essa semana eu estou voltando ao normal aí, dentro das possibilidades, né? Vou passar um conteúdo novo para vocês. No vídeo dessa semana, pessoal, eu estarei passando um dos grandes clássicos aí da MPB. A música Um Dia de Domingo, da cantora Gal Costa e do saudoso cantor Tim Maia, tá, pessoal? Essa música fez parte do álbum Bem Bom, gravado no ano de 1985. Antes da gente começar nosso vídeo aqui, pessoal, gostaria de reforçar o convite para quem ainda não é inscrito aqui no meu canal. Deixar seu like, pessoal, fazer sua inscrição, ativar as notificações e compartilhar nos grupos, né? Para mim continuar produzindo esse conteúdo bacana para vocês. Vamos lá para o nosso vídeo, então. Passando, então, o vídeo para vocês aqui, pessoal. Eu procurei alterar a questão da tonalidade, tá? Esse meu violão que está afinado meio tom abaixo, né? Eu vou procurar trabalhar no tom de sol aqui. O Tim Maia canta ela em Mi. Eu não sei qual é a tonalidade que a Gal Costa utilizou, né? Mas o Tim Maia canta um pouco mais baixo, tá? Eu vou tocar um pouquinho, como ele está com a afinação meio tom abaixo, aqui vai soar como um Fá sustenido, tá? E os outros acordes também vão soar meio tom abaixo. Vamos lá. Eu vou passar toda a primeira parte, que depois eu passo um pouco mais leve, tá? Vocês podem utilizar aqui, os acordes da introdução aqui, são os mesmos acordes da base aqui, das estrofes, tá? Eu preciso te falar Te tentar de qualquer jeito Pra sentar e conversar E depois andar de contravento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele eu quero ter O mesmo sol que te rodeia E preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar no sorrindo Então essa aqui seria toda a primeira parte, tá? Muito importante aqui Eu vou utilizar o ritmo top 2 Que são duas batidas pra baixo Duas pra cima e duas pra baixo, tá? Os acordes que eu vou utilizar aqui nessa sequência Vai ser o sol maior O si menor O lá menor O ré com sétima Aí eu volto no sol Aí eu vou ter uma repetição, né? Sol maior de novo Si menor Si menor Lá menor Ré com sétima E volto sol, tá? Depois ela vai dar uma caída aqui De novo no lá menor O ré com sétima O ré com sétima Vai passear pro si menor Vai acrescentar o mi menor aqui Eu vou ter uma transição aqui, ó Mi com sétima maior Lá menor Ré 7 Sol maior, pessoal E o sol com a sétima maior Tá? Eu vou fazer ele mais lento E mais aproximado aqui Pra vocês entenderem como é que funciona Passando então aqui Um pouco mais aproximado Um pouco mais lento Lembrando que A gente vai utilizar o pop 2 E vai ter transições de acordes, tá? Vai ter algumas passagens Onde vocês não vão usar o ritmo Mas vão usar a transição Aqui de acordes Então vamos lá, então Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar com a peça Depois andar de encontro no vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele eu quero ter O mesmo sol que te brunzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Então aqui seriam as partes Vocês observaram que Tem algumas partes aqui Que eu usei transição Onde não tem o ritmo, né? Onde é mais curto O espaço entre os acordes Eu vou passar agora A segunda parte aqui Pra vocês, tá? Essa parte aqui que é interessante A gente tá saindo do sol Com a sétima E tá fazendo a emenda Com a segunda parte do pré-refrão Vamos fazer isso aí Pra vocês agora Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção está contido Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Um dia de domingo Nessa parte aqui, então A gente vai cair já no refrão, tá? O que é importante aqui, ó Se nós fizermos ela na íntegra Trabalhá-la na íntegra aqui Todas as partes Que eu vou passar depois aqui Vocês vão perceber Que esse sol com a sétima aí Ele é importante No processo de transição Mas se vocês quiserem Utilizar o sol natural Não tem problema, tá? Vocês podem abreviar a música Eu vou fazer a parte aqui Do refrão Pra vocês entenderem Como é que funciona Vamos pro refrão, então Pode contar que ainda é cedo Não vai ficar por conta da emoção Pode contar que ainda é cedo Deixar a voz do coração Nessa parte aqui, então A gente vai, depois que terminar esse refrão Vai repetir toda a música Novamente, tá? Na parte aqui do refrão A gente tem mais transições de acordes, né? Faz de conta Que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Só maior, só o sétimo Faz de conta Que ainda é cedo Isso aí que é interessante, tá? Muito importante aqui Na parte do refrão aqui Eu vou ter o acorde de Dó maior O Ré maior Si menor Mi menor Lá menor Ré com sétima Sol maior Sol sétima E aí eu vou repetir o Dó Ré Si menor Mi menor Lá menor Ré com a sétima Maior E sol Tem uma sequência bem interessante de acordes aqui Por isso que a gente usa menos ritmo E mais transição de acordes, tá? Eu vou passar agora Uma vez ela inteira Na íntegra Aqui pra vocês Eu vou fazer então Uma vez inteira aqui na íntegra Lembrando que a versão original Ela é tocada A Gal Costa canta toda a primeira parte E o Timalha depois repete a música novamente Eu vou cantar ela aqui Uma vez na íntegra inteira E vou repetir algumas vezes o refrão aqui Pra encerrar a música, tá? Pra não alongar tanto Mas vocês podem optar por fazer Ela duas vezes na íntegra Vamos lá então Eu preciso te mandar Te comprar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te odeia O mesmo ar que te odeia E na perna que eu tenho O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te dobrar E outra vez viver sorrir E voltar no sol de rio Já não dá mais pra viver Sentimentos sem sentido Eu preciso descomprir A emoção estar contigo A emoção estar contigo E o sol amanhecer E ver a vida acontecer Um dia a dia a dia a dia Faz de conta que ainda cedo Vai ficar com conta da emoção Pode contar que ainda cedo Pode contar que ainda cedo Vai ficar com conta da emoção Vai ficar com conta da emoção Então esse foi o vídeo da semana pessoal Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Reforço o convite Para quem não é inscrito No meu canal Deixar seu like Fazer sua inscrição Ativar as notificações E compartilhar nos grupos Com os amigos Tá bom? Grande abraço a todos E até o próximo vídeo